Vamos contar! Um Um Eleopante Um Dois Dois títulos Um Dois Dois Três Três fatos Um Dois Três Quatro 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 Ossas Um Um Dois Três Quatro Cinco Cinco macacos Um Um Dois Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito baleias! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze patos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze, quatorze, quinze, dez, 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 dez Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezessete, dezessete giros, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezoito corojas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezoito, dezenove, Dezenove coelhos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte! Vinte abelhas! E tu! A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C A, B, C